Opa, posso dar uma olhadinha no carro? Beleza A gente tá pedindo uma ajuda aqui de quinze reais, mas tem que pagar antecipado mesmo Quinze reais, tá doido, é? Sou turista não, sou daqui, brother Beleza então, então deixa aí uma ajuda de dez reais Brother, eu tô falando que eu sou daqui, tá doido, é? Então uns cinco reais aí, pode ser? Brother, tu tá entendendo não, é? Tô falando outra língua agora, é? Sou turista não, eu sou daqui, oxe Que daqui, o quê, oxe? Eu não tô falando que eu sou daqui Não, 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 para, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não atira Tá aqui meu celular, não atira não, pelo amor de Deus A carteira também Aqui, 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 ó, aqui, ó Ô rapaz, tá daqui mesmo, hein? Eu tava falando Vou olhar teu carro e é de graça, viste? Demorou, hein, parceiro, valeu, viste? Obrigado mesmo Delícia O que que é? Você é lindo, viu? Muito gatinho Cara, sou daqui, respeita, mano Ah, você é daqui? Sou Até parece Delícia Meu irmão, tô falando que eu sou daqui, tá louco? Que daqui, o quê, ó? Bebê Eu sou daqui, bem Olha, daqui mesmo Por isso que eu amo Campinas Dois Eu sou daqui, ó 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 Eu sou daqui, ó